Salve, salve, molecada! Sejam bem-vindos a mais um episódio no canal, meu game favorito, galerinha. E hoje estamos com uma skinzinha nova e já tem uns dois episódios que eu tô com ela. Essa skinzinha é bem bacana, mano. É uma skinzinha lendária que eu consegui, galerinha. E se você curte o Estoubogás, deixa o like, se inscreve, compartilha e ativa o sininho aqui pra não perder nada. Já estamos aqui, me corre, hein? Opa! Vamos aqui não, que não corre, insano, hein? E aí, lutando pra ninguém. Estão rasteirando em nós, hein? A rasteira já era, hein? Opa! Jogou pra esquerda, jogou pra direita, e bichablau! Tchau! Qualificado pelo sucesso, mano! E aí, me casei, Paulo! Vai, vai! E aí, vai perder, vai perder! Mano, como assim, Mizaquê? No botinha! Ah, não! Facilou, mano! Também! Aí já era, perdeu! Facilou demais! Vamos lá, hein, galerinha! Mas, vamos lá. O verão, né? Ah não, tô vacilando demais. Qual é, mané? Ih, passei ainda, hein? Como assim? Já deu oito lá. Ah não, foi claro que ainda falta, galera. Ah, galera, acabou. Então, um na finalzinha, hein? De boassa na finalzinha, galera. Nossa, dá pra nós levar, hein? Na humilda, na humilda. Na humilda, dá pra nós levar, hein? E aí, vamos pular a corda, pai. De ladinho, de ladinho, girou. De ladinho, girou. Ah, mano. Como assim? Caraca, mané. Car de um, galerinha. Por causa de um, mano, é legal pra nós levar, caraca, mano. É isso aí, galerinha. Se você curtiu, deixa o like, então, se inscreve, compartilha e ativa o sininho pra não perder nada, mano. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.